Tô gravando! Oh não! O relógio quebrou! Agora ele vai dormir o dia todo! Olha, o ninja faz tudo! O ninja faz tudo! Com grito de ninja! Vamos para o balalão! O caracol de papel adora subir em arde! O caracol de papel adora andar de skate! Mas o caracol de papel não gosta quando não tem papel no banheiro! Não tem mais papel! Olha, o caracol de papel! Olha, o caracol de papel! Ele ficou! O caracol de papel adora subir em arde! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.